Eu acordei mais cedo e fiquei te olhando dormir. Imaginei algum suposto medo pra que tão logo pudesse te cobrir. Tenho cuidado de você todo esse tempo. Você está sob o meu abraço e minha proteção. Tenho visto você errar, crescer, amar e voar. Você sabe onde pousar. Ao acordar já terei partido, ficarei de longe escondido, mas sempre perto de certo. Como se eu fosse humano, vivo, vivendo pra te cuidar, te proteger. Sem você me ver, sem saber quem sou. Se sou anjo ou se sou seu amor. Vou secar qualquer lágrima que ousar, cair. Vou desviar todo o mal do seu pensamento. Estar contigo a todo momento sem que você me veja. Vou fazer tudo o que você deseja. Mas de repente você me beija. O coração dispara e a consciência sente dor. E eu descubro que além de anjo, eu posso ser o seu amor.